Fala galera, hoje no resumindo filmes eu vou explicar sobre um filme de ação e fantasia chamado A Grande Muralha, onde um exército chinês enfrenta uma raça de monstros alienígenas, fiquem ligados que terão spoilers a seguir. O filme começa com um grupo de cinco mercenários europeus fugindo de uma tribo de ladrões a cavalo, por uma região deserta ao norte da China. William atira uma flecha em um dos ladrões, fazendo-o cair do cavalo e retardo os demais. Najid, outro mercenário, liberta alguns cavalos que estavam com eles, que vão para outra direção e enganam os ladrões, enquanto os cinco homens ficam escondidos. Ao anoitecer, o grupo acampa em uma caverna, onde Rizzetti faz um curativo na sua ferida. O grupo inicia uma discussão sobre o motivo da viagem, se entende que eles estão há seis meses em busca do pó negro, que no caso é a pólvora que conhecemos hoje. Rizzetti quer abandonar a missão por não ter certeza se iriam sobreviver, mas William se recusa. Depois, os homens vasculham alguns objetos que restaram após o ataque e tentam se desfazer de um imã que haviam guardado, mas William pede para si. Tovar joga a pedra para longe, só que mesmo assim William vai pegar. Tovar se aproxima do amigo e os dois conversam distantes, enquanto uma criatura surge e ataca os outros perto da fogueira. William e Tovar pegam suas espadas procurando os companheiros, mas encontram apenas uma trilha de sangue no chão. Eles então são atacados por um monstro incomum, mas William consegue cortar a mão dele e jogá-lo por um precipício. Em seguida, os dois decidem fugir, mas William resolve levar a mão do monstro consigo para descobrir o que era aquilo. Durante a manhã, os dois continuam pelas montanhas até avistarem a tribo de ladrões vindo caçá-los novamente. William e Tovar se apressam seguindo pela colina, mas param ao dar de cara com homens lançando flechas ao derredor dos cavalos. Os dois percebem que estão em frente de uma grande muralha repleta de soldados, e sem opções de retorno eles descem dos cavalos largando as armas em sinal de reedição. Na cena seguinte, um jovem soldado da ordem sem nome corre até a comandante Lin pedindo que ela se apresente imediatamente à base. Depois, o grupo de cinco oficiais de cada frente da ordem analisam um braço decepado do monstro numa mesa, percebendo que se tratava de um inimigo conhecido deles, os Tautei. Enquanto William e Tovar assistem tudo amarrados. A comandante Lin questiona onde haviam achado aquele braço, e William fala que matou uma criatura numa caverna ao norte. Os dois então são colocados de pé, Lin pega sua espada e cogita matá-los, mas o general Shao lhe chama até a mesa. Os comandantes discutem que os dois poderiam estar mentindo, mas o estrategista Wang defende o relato dos visitantes. Antes que decidam o que fazer, um soldado entra alertando o ataque dos monstros, e a dupla é levada para os calabouços. No percurso, Wang explica que eles haviam matado um Tautei, e que a missão daquele exército era para detê-los antes que eles chegassem à cidade, enquanto ele confessa que o ataque estava acontecendo nove dias antes do esperado. Sem tempo, Wang ordena que levem os prisioneiros até a muralha, onde um grupo de soldados ficam de guarda apontando lanças para eles. Um número elevado de guerreiros da Ordem Sem Nome marcham para assumir seus postos, separando cada frente de batalha por uma cor. William e Tovar percebem que os de preto eram da infantaria, os de vermelho eram arqueiros e os de azul eram mulheres armadas com lanças. Todos ficam em silêncio à espera dos inimigos, e rapidamente escutam os grunhidos dos Tautei se aproximando. Uma ordem violenta de répteis esverdeados avança em direção da muralha. Os tambores são tocados, e a batalha começa com membros da Ordem lançando bolas de fogo, enquanto os arqueiros iniciam o ataque com as flechas derrubando alguns monstros. Quando os Tautei chegam na muralha, as Guerreiras de Azul saltam com suas lanças e perfuram algumas criaturas, num tipo de bungee jump mortal. Enquanto isso, William e Tovar olham para Ballard, outro não chinês perto da muralha que estava observando o confronto. Continuando a batalha, surge por trás dos monstros comuns um grupo de criaturas mais robustas ao redor da rainha, uma Tautei maior bem parecida com a Protoceraptus. Os soldados lançam bolas de fogo para acertarem a rainha, mas os guardas a protegem e a rainha logo vibra suas antenas se comunicando com os demais, ordenando que ataque com força máxima. Assim, os Tautei calam a muralha obrigando os guardas a deixarem William e Tovar sozinhos. Ballard então se apressa, liberta os dois mercenários e William corre para salvar o jovem soldado, Peng Yong, de uma criatura. Depois, com a ajuda de Tovar, ele mata mais dois monstros usando seu arco. Ao ver o número extenso de monstros feridos, a rainha se comunica ordenando que recuem por hora. Os monstros então agarram os companheiros feridos no campo e retornam. E com o fim do confronto, o general Shao e a comandante Lin vão até os visitantes para agradecer pela ajuda. De volta à base, William está se olhando em um espelho depois de muito tempo e Peng Yong chega agradecendo por ter salvo a sua vida. No outro dia, William e Tovar despertam na presença de Ballard, que questionam o motivo deles estarem ali. William revela o desejo pelo pó negro, enquanto Ballard afirma que os outros também foram ali pelo mesmo motivo. Depois, ele manda que os dois se ajeitem para serem alimentados e sai. A dupla então percebe que podiam contar com Ballard para chegarem até a pólvora e roubá-la. Em seguida, William e Tovar entram arrumados no grande salão e os membros da ordem aplaudem. Ao se aproximarem da mesa, o comandante Chen entrega um arco mais moderno para William e após uma breve conversa, o general Shao pede que ele mostre suas habilidades. Os demais soldados então afastam as mesas, Tovar pega uma vasilha e se posiciona de costas ao William para ajudá-lo na apresentação. Tovar então joga o recipiente nove metros para cima, William lança algumas flechas e prende perfeitamente a vasilha numa coluna, num grande movimento que deixa os soldados impressionados. Pouco tempo depois, William está se alimentando próximo de Lim, enquanto Tovar come na presença de Ballard em outra mesa. A comandante fala que desde criança serve no exército e William lhe diz que era parecido com ela, pois quando o garoto trabalhava coletando corpos de soldados em guerras. Depois começou a lutar e defendeu vários territórios para conseguir comida e dinheiro. Lim diz que eles eram bem diferentes, ela se levanta e convida William para ir até a muralha quando terminasse. Ao chegar na presença das guerreiras, William sobe até a comandante, que o convida a assaltar. Ele fica inseguro por conta da altura, mas ainda assim aceita indo até a ponta. Lim então prende o cabo nas suas costas e lhe explica que na ordem sem nome, eles não lutam só por comida ou dinheiro e que confiar nos demais era necessário. William então olha a Lim e se recusa a pular, pois tinha uma filosofia de vida bem diferente da dela. Durante a noite, Ballard faz uma demonstração com pó negro para os visitantes, que ficam felizes por verem uma amostra do que ela fazia. Ballard explica que ele e os chineses tinham armas poderosas feitas com a pólvora, além de mencionar que eles podiam fugir quando o exército estivesse distraído com o próximo retorno dos Taotei. Em seguida, William e Tovar são levados à presença do estrategista Wang, que explica suas suposições de que eles só conseguiram derrotar os Taotei na caverna por causa da pedra de imã. William aproveita a oportunidade para perguntar onde os monstros vivem e Wang revela que os Taotei habitam nas montanhas e que eles surgiram na terra há cerca de 20 séculos quando um meteoro caiu do céu. Além disso, Wang menciona que os monstros surgem de 60 anos, comem qualquer tipo de carne e a levam para sua rainha, pois só assim ela pode se reproduzir. Enquanto isso, os soldados são notificados de um ataque na Torre Oeste e avançam para lá, onde encontram homens mortos pelo caminho. Shao ordena que desçam dos cavalos, ele e Lin pegam suas espadas e os soldados formam uma barreira à frente. Logo, dois monstros surgem atacando de direção opostas, o general Shao salva Lin e Lin empurrando e acerta sua espada na criatura, mas ela ainda lhe fere caindo sobre seu corpo. Isso então faz o general ser socorrido às pressas, mas ele pede que parem a maca no meio do percurso. Shao então entrega seu medalhão de ouro para Lin, nomeando ela a nova general e morre em seguida. Depois disso, todos os soldados se curvam em reverência ao sacrifício do antigo líder. O corpo de Shao é colocado num caixão e os guerreiros amarram fitas brancas nas lanças e prestam uma bela homenagem a ele acendendo pequenos balões de ar quente. Mais tarde na mesma noite, Shen, um enviado do palácio, chega com um pergaminho de 900 anos, eles conversam sobre um episódio em que três férias mataram vários soldados, mas sentaram pacificamente quando chegaram ao portão Han Sha, pois havia uma pedra de imã nele. Wang então explica que acredita que os Tautei perdem sua comunicação graças à força emitida pelo imã, e uma vez sem instruções da rainha, eles ficam paralisados. Willie então sugere que eles capturam o Tautei usando uma armadilha que podiam construir com um arpões. No entanto, após deixarem a reunião, Tovar repreende o amigo, já que ele estava se desviando do plano de fuga. Durante o dia, a muralha está coberta por um nevoeiro intenso e os soldados já estão em seus postos à espera dos inimigos. Nesse instante, William começa a se afastar, a fim de deixar a batalha sem ser notado, enquanto Tovar e Ballard o esperam apreensivos na base. Continuando na muralha, os Tauteis surgem atacando os soldados e Lin libera o comando para iniciar o ataque. Mas uma grande batalha se inicia e dessa vez, os homens acionam uma lâmina giratória entre as paredes, cortando vários monstros durante a escalada. William para antes de deixar a muralha enquanto Tovar caminha em direção do confronto à procura do amigo, mesmo com Ballard tentando convencê-lo a abandoná-lo. Os soldados então liberam os arpões com tranquilizantes para capturarem os Tauteis, mas eles escapam um por um antes que puxem. Apenas um arpão consegue se manter preso em uma criatura e William decide retornar para ajudá-los. Em um ato de coragem ele salta da muralha pela corrente presa no monstro, William prende a criatura desmaiada pelo braço e sinaliza para puxarem a corrente. Nesse instante, outros monstros atacam William, mas ele é salvo por Tovar. Os dois então unem forças para eliminar alguns alienígenas, mas um número crescente de monstros fazem William pedir ajuda a Lin, atirando flechas para cima. A comandante então ordena o uso de armas com bombas de pólvora, o que permite que William e Tovar sejam resgatados pelos guerreiros no meio das explosões. Mais tarde, William desperta numa enfermaria onde Lin explica que capturaram o monstro, mas pede desculpa por terem usado aquele tipo de suprimento para eliminar os Tautei, pois a pólvora era muito perigosa e ele deveria esquecer o que viu. Do lado de fora, os soldados estão de guarda ao redor do Tautei agitado preso numa jaula, mas logo Aang se aproxima dele com a pedra imã e o monstro se acalma, comprovando a teoria do estrategista. Em seguida, Shen manda que preparem o monstro para ser transportado para a capital e o leva dali sobre ordem do imperador. Enquanto isso, William sai da enfermaria, encontra-se com Peng Yong lavando as vasilhas e o incentiva como soldado. Depois ele chega até o seu quarto onde tem uma discussão com Tovar sobre ele ter esquecido o motivo da viagem. Tovar então se aproxima, mencionando que ele não passava de um assassino. William se altera, empurra o amigo numa parede e cogita matá-lo com uma faca, mas decide esfriar a cabeça saindo do local. Na muralha, as tropas avançam novamente para a posição de batalha e mais um ataque dos Tautei, só que dessa vez a comandante Lin e o estrategista Wang percebem que as criaturas criavam um túnel para avançarem até a cidade. Enquanto isso, Ballard e Tovar decidem executar o roubo. O velho arma uma bomba na porta do arsenal, só que ela não explode na hora, por isso Tovar decide checá-la, mas a explosão ocorre quase o acertando. William escuta o estrondo e vai à procura do amigo, no mesmo instante que Peng Yong decide checar o que estava vendo. Ballard e Tovar se levantam, invadem a sala de suprimentos e enchem os sacos com a pólvora. William chega no local, mas confessa que não irá com eles. Ballard então corta algumas cordas e joga uma armadilha sobre o corpo do guerreiro. Depois, a dupla pega os sacos rios de pó negro e foge da base. Ao amanhecer, os comandantes fazem uma reunião no túnel onde chegam à conclusão de que deveriam usar balões para chegarem na capital a tempo de eliminarem os monstros. Já em Bialin, a capital, Shen retorna ao palácio do imperador e lhe mostra a criatura capturada numa jaula, deixando-o impressionado com o poder do imã de acalmá-la. Enquanto isso, William é colocado nos pés da escada e Lin chega ao seu encontro, só que antes dela decidir o que fazer, Peng Yong chega à presença de Lin e defende William. A comandante então ordena que o prendam e mandem a cavalaria atrás dos outros. Nas montanhas, Ballard e Tovar estão em fuga, mas ficam perdidos sem saber qual rumo tomar. Tovar decide subir até uma colina para se orientar e Ballard aproveita o tempo para fugir com todo o suprimento de pó negro. De volta à muralha, os soldados estão colocando balões no ar, mas causam acidentes devido ser uma estratégia muito arriscada. Ainda assim, alguns balões, como o da general Lin, conseguem subir com sucesso. Depois, Peng Yong liberta William da prisão e ele corre até Wang, que lhe explica que ele estava livre para partir, mas William decide acompanhá-lo até a capital. Um soldado então lhe entrega um colete vermelho e um arco. Peng Yong se aproxima e pede que o levem junto e logo o grupo parte no balão de ar quente. Ao anoitecer, Ballard segue sozinho pelas colinas até que a tribo de ladrões o encurralam. Eles então o prendem e ficam festejando com o Saki, mas sem saber os efeitos da pólvora, derrubam uma bomba próxima do fogo e causam várias explosões. Tovar então as escuta e corre até o local. De volta ao palácio, Shen pega o imã e se distancia da criatura presa na jaula, mas ela abre o olho e empurra o homem, fazendo-lhe largar a pedra. Isso permite que o tal Tei se comunique com a rainha e todos os monstros avancem para a capital. Shen então rasteja até a pedra e joga para a direção da jaula, o que faz a Fera se conter novamente. Ao amanhecer os balões de ar quente chegam na capital e os guerreiros começam a lutar com as criaturas. Lin é surpreendida por um monstro, enfia uma lança em sua garganta, mas acaba caindo e se vê cercada por vários tal Tei. Quando eles avançam, Lin salta, William agarra a lança dela e usa uma bomba para matar as criaturas. Depois William puxa a comandante para cima do balão e eles veem a rainha sendo alimentada, só que antes que ataquem, o balão se rasga num telhado e eles caem no meio de uma praça. O grupo então adentra o palácio do imperador, que sai engateando de trás do trono. Sem demora, Weng apresenta sua nova estratégia, amarrar explosivos no tal Tei capturado, alimentá-lo e depois deixar que siga até a rainha, pois assim eles poderiam matá-la. Enquanto isso, no meio do deserto, Tovar segue com o que restou do pó negro, mas as tropas da ordem sem nome surgem nas proximidades para lhe prender. Continuando a batalha, os guerreiros avançam por um canal subterrâneo com o tal Tei preso, mas as criaturas que circulam por cima das grades enfiam suas garras nos soldados. William então lança um escudo e corta o braço de uma delas, salvando Peng Yang bastante ferido. O rapaz fica para trás descansando, Lin, Weng e William continuam até levar o tal Tei a uma torre, só que os monstros invadem o canal e Peng Yang acende dinamites causando uma explosão que os impede de avançar. Weng então abre a porta da torre e depois retira o imã da criatura, logo a fera se levanta já com as bombas presas no corpo e come a carne. O monstro rapidamente termina de se alimentar e foge, um guarda libera sua entrada e o tal Tei tenta chegar à boca da rainha. Os guerreiros então fecham a porta, mas os monstros começam a pressioná-la. Weng então manda os dois subirem à torre para acertar os explosivos. Após subir em alguns andares, William acende a bomba na outra flecha e dispara no meio dos monstros, mas os guardas criam uma barreira que faz a flecha ser desviada. A rainha percebe o ataque e manda os tal Tei atacarem todas as torres. William e Lin então continuam a subir mais alguns andares, enquanto os monstros invadem a torre e Weng joga a pedra para a general antes de ser morto. William e Lin chegam no último andar e ele rapidamente lança outra flecha, mas ela novamente desviada. A rainha encontra a direção do ataque e Lin manda todos os alienígenas para a torre em que eles estão. Lin é rápida, prende um cabo no telhado e pega uma lança com a última bomba de pó negro. William retira o imã da lança e os dois saltam enquanto os monstros tentam agarrá-los no ar. William então joga a pedra, o que cria uma abertura para a lança de Lin acertar os explosivos da outra fé em cheio. A rainha até tenta apagar a bomba com a boca, mas uma grande explosão atinge ela e os tal Tei à sua volta. A dupla cai no telhado da torre, onde Lin segura os braços de William para ele não cair. Logo, os tal Tei restantes caem paralisados no chão da cidade, comprovando que a estratégia de Wang realmente funcionava. Depois, já vemos William chegando na prisão onde Tovar está sendo mantido acorrentado. William revela que o imperador deu a ele uma escolha, ou levava todo o pó negro que quisesse ou saia com um amigo. William então sorri para o colega, pega as chaves e liberta Tovar. Só que antes de saírem, Lin sobe ao encontro de William. Tovar entra na cela para deixar os dois a sós e eles se despedem, enquanto Lin fica feliz por ele ter escolhido salvar o amigo ao invés das riquezas que a pólvora lhe traria. Na cena final, William e Tovar deixam a região sendo escoltados por guardas para uma área segura e Lin os observa na grande muralha. Você acha que conseguiria enfrentar essa raça de monstros alienígenas? Me contem nos comentários! E se você curte animes eu tenho um canal onde eu falo resumidamente sobre vários animes, o Resumindo Animes. Se você quiser dar uma conferida lá vou deixar um card aqui e também na tela final desse vídeo. E não esqueçam de curtir o vídeo e inscreva-se no canal ativando o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos aqui do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo! Tchau!